Ríder, eu queria te agradecer por estar nos cedendo essa entrevista. A gente que agradece a oportunidade, nós tínhamos marcado no passado e não deu certo, mas enfim, chegou o momento, então a gente que agradece por estar dando essa entrevista nesse veículo importante que é o Barreiras Notícias, que está levando informação para a região oeste, para o estado da Bahia e para o mundo do que acontece hoje aqui na nossa região. Ríder, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte, então quer dizer que é nessa sala aqui, onde se reúne a nata empresarial de Barreiras? Essa é uma boa pergunta, eu assumi a CDL de Barreiras no ano passado e uma das minhas missões é desmistificar este pensamento que a CDL é um grupo de empreendedores, elitizado, e quando eu assumi e quando eu compus essa diretoria, que são 13 membros, três são do Conselho Fiscal e que tem que ser composto por ex-presidentes. E os outros dez diretores, seis são novos diretores, pessoas que nunca estiveram aqui fazendo parte da diretoria da CDL. Então, justamente para desmistificar este pensamento que a CDL é algo elitizado, que é um grupinho de empresários, não tem nada disso. E ressaltar também que todas as pessoas que fazem parte aqui da entidade são voluntárias, eu sou voluntário. Então, o presidente não tem salário? Não, o presidente não tem salário, ninguém tem salário. As únicas pessoas que têm salário aqui na entidade são os colaboradores da CDL, as pessoas que trabalham diurnamente aqui na entidade. Todos os demais que compõem a diretoria não têm salário, são voluntários. Eu estou aqui, vou fazer dez anos aqui na casa como voluntário. E quando fiz a composição, convidei alguns empresários, mas poucos empresários querem largar o seu negócio, o seu dia a dia, para vir para o sacrifício. Rida, hoje microempreendedores e o MEI, o empreendedor individual, também pode participar da CDL. A CDL é composta, independente do número de funcionários, independente do faturamento da empresa, todas as pessoas que têm um CNPJ, estão produzindo pelo crescimento, pelo desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda e querem fazer parte da CDL, podem vir aqui e se associar à CDL. Existe a possibilidade, talvez remota, existe uma possibilidade concreta, sei lá o que, de um microempreendedor individual se tornar presidente da CDL? Sem sombra de dúvida. A partir do momento que ele passa a fazer parte desta diretoria, ou de outra diretoria, mas fazer parte aqui do quadro de diretores da CDL, se identificando com a causa, querendo se doar pela causa, querendo dar sua contribuição, a sua participação, é natural que isso aconteça, é natural que um dia ele chegue à condição de estar presidente aqui da entidade. Ríder, CDL Barreiras, hoje qual é a contribuição social que a CDL traz, ou pretende trazer para a comunidade, para o Voz Cópulo de Barreiras? Hoje a CDL não tem uma ombrangência e um trabalho voltado só para o associado. Hoje nós temos, de fato, esta bandeira social. Nós podemos citar aqui que a Comissão pela Paz e Segurança praticamente surgiu aqui de uma ação da CDL de Barreiras no passado, quando o Gil Areza era o presidente, tivemos aqui um assassinato de um empreendedor aqui na cidade, e houve uma mobilização, houve aquela primeira caminhada pela Paz e depois surgiu este grupo, que é a Comissão pela Paz e Segurança. Temos aqui o CDL Imóvel, onde já foi realizado, no bairro Santo Antônio, na Morada da Lua, no Santa Luzia. O ano passado levamos o CDL Imóvel lá na Praça Castro Alves e esse ano estaremos realizando também o CDL Imóvel. Convidamos diversos parceiros aqui da CDL e prestamos diversos serviços gratuitamente ao longo do dia. Estarei agora, na próxima semana, que é uma bandeira também que nós colocamos na nossa gestão, estarei viajando para Brasília para participar do 6º Encontro Nacional dos Observatórios Nacionais do Brasil. O que é o Observatório Social? O Observatório Social tem sido criado em diversas cidades no Brasil. Já são mais de 500 observatórios sociais, onde a sociedade civil organizada, profissionais liberais, entidades, se reúnem, se capacitam e esse núcleo de pessoas começam a acompanhar todo o recurso que é investido dos cofres públicos no município. Então, todo o recurso do município, todo o investimento que acontece, todo o dinheiro público, esse núcleo de pessoas começa a fazer um levantamento. Como é que está sendo usado? Acompanhando. Acompanhando diariamente. Então, estarei viajando para Brasília na semana que vem, vou estar conversando com outras pessoas que implementaram esse Observatório Social e a CDL, juntamente com a AB aqui da cidade de Barreiras, nos próximos 60 dias, a gente vai estar viabilizando aqui uma reunião e convidando toda a sociedade civil organizada de Barreiras para que participe aqui na CDL, para que a gente consiga sair daqui da CDL com um núcleo de pessoas interessadas em implementar esse Observatório Social. Essa também é uma das nossas bandeiras sociais por Barreiras. Bacana, isso é lindo. Hider, tira agora a CDL e agora vem o Hider empresário, vem o Hider cidadão que acompanha o desenvolvimento da nossa cidade. Eu lhe pergunto, Hider tem alguma pretensão política para a cidade de Barreiras nas próximas eleições? Eu nunca fiz nenhum planejamento pessoal político, não tenho nenhum planejamento pessoal político, mas a política, nós somos, exercemos a política diariamente no nosso dia a dia, a partir do momento que estamos acompanhando as questões sociais da nossa cidade, estamos emitindo a nossa opinião, participando, mas estamos exercendo a política. Não tenho um projeto político pessoal, não tenho, nunca construí, nunca idealizei nada, mas não quero dizer que não poderei fazer parte da política da cidade de Barreiras, até porque sempre gostei da política, sempre estive envolvido na política, nas construções políticas que ocorreram ao longo desses últimos anos, porque entendo que a política é através dela que os políticos que estão aí, que querem realmente fazer algo pela cidade, pelo Estado, pelo Brasil, é através desta política honesta, transparente, se transformam em uma comunidade, se tem a condição de transformar uma comunidade. E eu acho que a gente tem que estar participando de alguma forma. Verdade, René, eu quero te agradecer, muito obrigado por essa entrevista. A gente está à disposição.